Então tem muita história de... João capítulo 5, uma história que você conhece e quero que meditemos sobre ela nesta manhã. João capítulo 5, a partir do versículo 1, encontrou? João capítulo 5, a partir do versículo 1, uma história super conhecida por você. Você pode curvar a sua fronte e orar mais uma vez. Pai querido, a tua palavra está aberta e nós vamos continuar falando de ti. Continuar louvando o teu nome por tudo que és e por tudo que fazes. Por favor, que a tua vontade se revele por meio da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tempos depois, houve outra festa. E eu precisava de uma casa. Nós precisávamos, eu precisava começar a trabalhar. Ligamos para algumas imobiliárias e ninguém tinha uma casa para a gente. Como que você consegue uma casa em dois dias para mudar? Fizemos o seguinte. Pegamos toda a nossa mudança, colocamos dentro de um U-Haul e fomos para a Huntington, procurar uma casa para morar. Aquela neve, meu marido dirigindo um U-Haul, ainda com uma carretinha atrás. Pobre não tem mudança, mas o que tem de tralha... Como que a gente juntou tanta coisa em tão pouco tempo? E aí nós estávamos lá, chegamos na cidade, começamos a procurar, já fomos presencialmente nessas imobiliárias, uma cidade muito pequena e a gente não conseguia achar casa de jeito nenhum. Aí o André me disse assim, o André tem algumas conversas com Deus e umas revelações que um dia eu quero ter. E ele falou assim, Zana, vamos para lá, no meio daquela floresta, porque a nossa casa está lá. Eu falei assim, André, eu vou, porque quando você fala assim, eu tenho que aceitar, porque achei a Marlene ali. Eu tenho que aceitar, porque quando você fala assim, eu sei que Deus falou com você. E fomos. Quando chegamos na floresta, que era um lugar paradisíaco, eu disse assim, com certeza não é aqui, porque só tem casa muito legal aqui. Não é para a gente. E aí nós começamos a andar naquelas ruas e o André falou assim, nós vamos andar aqui, porque a nossa casa está aqui. Aí quando nós paramos assim, descemos uma ruazinha, nada a ver. E lá estava uma plaquinha, num sobrado, escrito assim, alugue com o proprietário. E o número de celular, tudo escrito à mão. Imediatamente eu liguei. Aquele homem imediatamente foi até a casa. Ele falou assim, onde vocês estão? Nós falamos em frente da nossa futura casa, só esperando o senhor trazer a chave. Por favor, não demore, estou cansada. Só não pedi um chá, né? Porque aí vai que ele não entrega a chave, só entrega o chá. E aí ele veio junto com a esposa e começamos a conversar. Ele disse assim, mas por que vocês querem uma casa tão em cima da hora? Ele olhou para o hall, ficou assustado. A gente já de mudança. Ele disse, por que vocês estão aqui desse jeito? Eu expliquei que o meu laboratório todo tinha mudado para aquela universidade e nós precisávamos de uma casa. Ele tinha que ter levado a esposa dele, porque a esposa dele trabalhava na universidade que eu ia trabalhar. Não era o mesmo departamento, mas assim, eu falei para ela qual era o edifício que eu ia trabalhar, quem seria o meu chefe e tudo, e ela de fato pôde confirmar a história. Ela, não, conheço todo mundo dali. Nossa, você veio para lá e a gente começou a conversar de umas coisas malucas de laboratório. E nós saímos de lá com a chave. Nós saímos de lá, não, ele saiu, nos deixou na nossa casa. Ele nos deixou a chave da casa. E disse assim, eu vou em casa pegar um contrato desses que vende em papelaria para preencher. E na volta vocês me pagam o aluguel. E assim, nós moramos num lugar incrível. Porque Deus, naquele dia, veio na nossa direção. E às vezes nós vivemos a nossa vida com Jesus achando que ele nunca veio na nossa direção. E o texto nos diz, já nos primeiros versículos, que ele estava ali, acredito que é no seu versículo 6 aí, um homem, válido, estava ali sentado há 38 anos, quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus disse, você quer ficar bom? Há quanto tempo você passa por sua dificuldade? Há quanto tempo ela chegou na sua vida e parece que ela não vai embora? Há quanto tempo você está pedindo um milagre para Deus e parece que isso não acontece? E às vezes os milagres não são voltar a andar, mas ter paz no coração. Resolver uma questão emocional que ficou ali, um abandono. Mas Jesus sabe o tanto tempo que você está nessa situação. E ele está vindo na sua direção. Talvez você já esteja cansado porque 38 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, é tempo demais para quem está sofrendo. É tempo demais. Mas ele está vindo na sua direção. E aí ele te faz uma pergunta. Você quer se livrar desse problema? Você quer ficar bom? O que o homem respondeu? Senhor, quando a água é agitada, não tem quem me põe no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Você já escutou muita mensagem sobre este verso. E todas elas são válidas. Porque Deus nos traz revelações novas a cada manhã a partir da sua palavra. Não é assim? Mas eu gosto da resposta desse aleijado. As pessoas falam assim, por que ele não foi logo falando para Deus que ele queria ficar bom? Ele só reclama. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus nos faz uma pergunta, ele não quer obter uma informação. Ele quer gerar em nós reflexão. Posso repetir para você? Quando Deus nos faz uma pergunta, ele quer, ele não quer obter informação. Mas ele quer gerar em nós reflexão. O que Deus tem te perguntado hoje? Aí as pessoas falam assim, ai que homem reclamão. Não. Ele está colocando na frente de Deus exatamente quem ele é. Porque se você vier até ele, dizendo assim, Senhor, olha, eu vou para a igreja, tu sabes que eu me sacrifico, alguns guardam o sábado, olha só, eu sou tão fiel nos dízimos e nas ofertas, e eu estou aqui diante desse problema, o que eu fiz para merecer isso? Quem é você, trapo de imundícia, querendo fazer com que Deus seja convencido de que você precisa de alguma coisa? Quem é você, para colocar diante de Deus todos os seus méritos para ganhar dele favor? Você não entendeu? Foi nada da mensagem. Deus está querendo gerar em você diante deste sofrimento e das perguntas que ele tem te feito. é reflexão de quem você é. Deus não precisa obter informação sobre o seu problema. Ele já sabe, é tanto que o texto diz que Jesus já sabia que ele estava naquela condição há 38 anos. Jesus pergunta, você quer ficar bom? Ele quer gerar em você reflexão. Quando você passa por uma grande prova, o que ela faz com você? O que essa prova provoca em você? A minha irmã mais velha, ela sempre disse isso para nós. Olha, se a prova na sua vida passar sem que você aprenda nada, sofreu à toa. O que a sua luta está ensinando para você? Qual a reflexão que ela está gerando em você? Talvez seu marido tenha ido embora. E eu falo isso porque eu sei que muitos estão nos assistindo pela internet, pelas redes sociais. Talvez seu marido tenha te abandonado. O que isso tem gerado em você? Qual a reflexão que isto tem provocado? E qual a mudança que vai te trazer? Quando eu olho para a minha condição miserável e eu vejo que Deus, ele não se incomoda com o meu reconhecimento de quem sou e de como estou. eu vejo que Deus tem a mesma bênção para a minha vida. Há seis dias atrás, eu estava conversando com com uma pessoa e ela me disse assim, Deus aceita os abomináveis? Deus aceita seres humanos. um dia uma mãe me perguntou assim, estava em um desses congressos? Uma mulher me mandou um bilhetinho no momento de perguntas e a pergunta dela era assim para mim. Como devo tratar a minha filha homossexual? E eu prontamente respondi, trate como filha. Como eu trato o meu filho adolescente que está me trazendo problemas? Trata como filho? Como eu trato a minha mãe que agora está com Alzheimer e que eu nem reconheço porque às vezes está agressiva, não toma banho direito? Eu falei, trate como mãe. Porque um dia quando você de forma descuidada derramou suco sobre a sua roupa, ela te tratou como um filho. Nós estamos muito preocupados com o que do nosso caráter temos para oferecer para Deus. E por favor, não estou pregando ou incentivando uma vida displicente de qualquer jeito porque no final dá tudo certo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu gosto desse homem. Gosto. Porque ele reconhece quem ele é. E olha que interessante, ele fala que, olha, quando as águas se agitam, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. 38 anos naquela condição, eu não sei o que aconteceu com a vida daquela família. Ele, com certeza, pelo menos tiveram um dia pai e mãe. Ele teve. Algum dia, talvez, talvez ele tivesse amigos. Ele teve amigos. Talvez filhos, eu não sei. Mas eu só sei que, nesse momento, ele não tem ninguém por ele. e você pode pensar assim, nossa, que homem horroroso. Não sobrou ninguém porque a gente sempre compara essa história com o do outro paralítico que tem quatro amigos que o descem pelo telhado da casa onde Jesus estava pregando. Lembra disso? Aí todo mundo fala assim, olha, o outro tinha amigos e ele foi curado. Ele foi levado até Jesus e foi curado. Esse daqui nem amigo tem porque ninguém ficou perto dele. Eu não sei o que levou aquele homem a estar naquela condição. e eu só sei que muitas vezes nos encontramos em situações que nunca imaginávamos nos encontrar. Mas sabe o que é incrível? Jesus curou os dois, os dois paralíticos. O que tinha amigos e o que não tinha amigos. Porque Jesus, ele não muda de acordo com a nossa história. Ele vem de forma pessoal, ele cuida de nós, mas ele continua sendo Deus. atento ao sofrimento do humano. Independente do que vem acompanhado ao seu nome ou quando as pessoas olham para você do que elas lembram. Ele vem ao seu encontro para cuidar da sua necessidade. E quando ele chega para aquele homem e aquele homem fala assim, olha, e eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, estou aqui 38 anos, não consigo entrar no tanque. E a gente olha e fala assim, é um homem reclamão e que não tem esperança. Ele desistiu de tudo, ele está ali, olha, nem tem mais a esperança de entrar no tanque. Você acha mesmo que ele não tinha esperança? Quem é que aguentaria ficar 38 anos ali do lado do tanque se não tivesse esperança? Eu só de pensar me dá cansaço. Você é mais forte do que você imagina. Você aguenta mais do que você um dia sequer pensou que aguentaria. Porque em Deus nós temos força, nós temos resiliência. Você pode olhar até para você mesmo e achar que você não consegue mais, que você não aguenta mais, que a situação é caótica. Até quando tudo isso vai se sustentar? Porque eu já estou desmoronando. Jesus olha para você e vê em você esperança. Jesus olha em você e vê força. Porque enquanto ele está achando que ele é fraco, Jesus olhou que somente alguém muito forte continuaria ali 38 anos esperando que a água agitasse e alguém colocasse dentro. Ele falou assim, olha, quando a água agita eu não consigo nem chegar perto porque quando eu vou chegando na minha condição alguém já pulou antes então todas as vezes que aquela água agitava ele acreditava que ele podia ser curado. Você é mais forte do que você imagina. Você tem mais força do que você imagina. e ali naquela situação naquele diálogo Jesus vai e o que Jesus fala para ele lá no versículo 7? Ele fez todo o discurso dele olha, eu não sou merecedor eu estou aqui largado eu não tenho amigos 38 anos nesta condição Jesus pergunta você quer ficar curado ele fala tudo que ele falou o que Jesus responde nos versículos 8 e 9? Levanta-te pega a tua maca e comece a andar vocês percebem que o discurso dele não muda a posição de Jesus? Jesus continua curando Jesus continua na sua intenção e é por isso que eu falo quando Jesus te dá uma pergunta dê para ele de volta a reflexão porque ele quer que você venha e fale sobre as suas coisas mulher tem mais facilidade com isso porque a gente pensa falando, né? por isso que os homens às vezes não nos entendem direito porque a gente elabora as ideias falando eu sou assim as minhas melhores ideias vêm falando não é escrevendo não é pensando vão acostumando com isso o homem se ainda não acostumaram é melhor aceitar quando Jesus te der uma pergunta o que você tem falado para ele de volta? quando ele te fala assim por que você acha que você está nessa condição? arrasoui com ele vem arrasoemos e depois de todo esse discurso aparentemente tão pessimista Jesus só fala assim você está curado pega tua cama e comece a andar ele falou exatamente o que Jesus queria ouvir o que você tem dito para Jesus e aí aquele homem o que ele faz? o que ele faz? ele pega a cama dele no versículo 9 e o homem ficou curado imediatamente pegou a maca e saiu dali é tão interessante que quando Jesus fala assim pega sua maca e sai andando ele pega a maca e sai andando em nenhum momento no meu ver aqui nos versos dizem que ele sentiu que estava curado então ele teve coragem pegou a maca e saiu andando é isso que está escrito? não diz que Jesus fala para ele pega a maca ele ficou curado e ele pegou a sua cama e saiu andando sabe muitas vezes estamos esperando sentir para acreditar para agir e nós percebemos vamos lá para Marcos 11 versículo 24 Marcos capítulo 11 versículo 24 11 e 24 11 e 24 e quando orarem lembre-se de que não se trata apenas de pedir se vocês tem algo contra alguém perdoem só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados só que não era esse verso que eu queria é que essa Bíblia é diferente aqui ó 22 Jesus foi direto assumam de fato seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês aquela montanha por exemplo basta ordenar e sem dúvida ou exultação pule no mar e ela obedecerá absolutamente tudo do pedido maior ao maior que vocês incluírem na oração será atendido se vocês de fato confiarem em Deus a confiança em Deus vem antes de nós acreditarmos que algo vai acontecer e nós achamos isso tão bonito na história dos outros Ana quando recebe de Eli a promessa de que no ano seguinte ela já teria um filho uma mulher estéreo em grande sofrimento ela saiu dali louvando a Deus já levantou não chorou comeu e voltou para casa agradecendo e nós achamos isso tão lindo você tem pedido algo a Deus na esfera dos seus relacionamentos dos seus negócios quanto a sua saúde o quanto você já tem levantado da sua condição e tem saído agradecendo a Deus muitas vezes o que tem nos impedido talvez de receber a bênção é nós estarmos presos em crendices ou na forma que nós temos visto as pessoas receberem seus milagres na forma que nós temos visto as pessoas agirem aquele homem diz para Jesus olha não tem ninguém que me coloque no tanque quando as águas se agitam aquilo era uma crendice de que um anjo de tempos em tempos descia as águas e ao agitar a primeira pessoa que entrasse ficava curada ali era o tanque de betês existiam cinco pavilhões as águas elas se encontravam e acredita que de tempo em tempo dependendo da forma que essas águas se encontravam elas ocasionavam um agitar das águas no que você tem acreditado que não é revelação de Deus o quanto você tem acreditado no que as pessoas estão dizendo olha se você devolver dízimo e oferta pode pedir o que você quiser será que a relação é assim mesmo com Deus não estou falando contra dízimos e ofertas estou falando do contexto que a gente tem colocado isso que você tem acreditado que vem dos altos e aí quando eu olho aquele homem estava sentado junto ao tanque de betesda e a grande lição está no nome desse tanque e é por isso que João faz questão de dizer que betesda em aramaico sabe o que significa betesda? bete ou betel casa e sabe o que significa esda? graça ou desgraça e quando eu olhei eu falei assim como que um tanque pode ser da graça ou da desgraça? são tão opostas essas duas palavras e sem dúvida nenhuma como elas se manifestam graça ou desgraça o tanque da graça ou da desgraça na hora eu fiz assim eu sou betesda eu sou graça e desgraça eu sou a graça revelada de Cristo porque ele mesmo sem merecer vem e me resgata mas ao mesmo tempo eu sou desgraça miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte Jesus está vindo ao encontro não somente de um paralítico mas de uma condição aqui eu e você nos encontramos no meio de graça e desgraça e até mesmo para os eventos mais comuns da vida é assim que a gente se encontra né? felizes numa condição mas parece que sempre tem alguma coisa nos incomodando é assim ou não é? você encontrou aquela bênção alcançou aquilo mas parece que no outro aspecto da vida alguma coisa ainda precisa se ajeitar graça e desgraça é a nossa condição humana eu sou assim no momento parece que eu tenho tanta fé mas no outro momento parece que eu esqueci tudo que ele já fez por mim graça e desgraça é a condição que nós vivemos uma vida muitas vezes dúbia vivemos no antagonismo dizemos amar as pessoas e estamos gritando com os nossos queridos dentro de casa graça e desgraça é a minha condição e a sua é a nossa condição como irmãos eu tenho refletido muito sobre isto nesses dias nesses últimos dias nós somos uma família não somos? eu me considero família com vocês eu me sinto irmã de vocês sou sua irmã Ana eu sou irmã de vocês mas às vezes nós vivemos como se estivéssemos vivendo uma deixa eu melhorar o termo melhorei como sociopatas cristãos eu melhorei sabe qual é a característica marcante da sociopatia? é que o sociopata não vê o outro como semelhante então eu posso chegar e machucar o meu semelhante o pastor Jefferson e é por isso que lógico isso é um outro grau vamos dizer assim simplificando de sociopatia mas por exemplo eu posso pegar aqui a mão do pastor Jefferson e arrancar dedo por dedo no alicate você chega e fizer né tomara que todos tenham tido essa sensação de por que que um serial killer por exemplo o sociopata consegue fazer isso? porque eu não reconheço o outro como semelhante então a dor que ele sente não é a dor que eu sinto então eu sou capaz de fazer entenderam a ideia? não reconheço o outro como semelhante ele não tem o crivo emocional pra validar o seu comportamento então ele consegue machucar o outro com muita facilidade se pra ele for interessante se ele tiver algum lucro nisso ele passa por cima do outro sem nenhum remorso sociopata não tem remorso entenderam onde eu quero chegar? quando algum de nós peca quando algum de nós sofre essa dor é nossa eu não posso mais escutar alguns discursos no nosso meio estou falando pro povo de Deus quem não é está livre do discurso eu não posso mais aguentar alguém que fala pensei ai fulano fez isso ah já imaginava algo que eu escutei uma semana atrás ai estrelinha caiu quando o outro sofre eu sofro porque eu sou família porque eu pertenço aquele homem estava ali sozinho eu não sei o que ele fez pra estar sozinho pode ser até algo como só consequência do pecado esse pecado injusto que leva pai, mãe, irmãos filhos eu não sei mas eu só sei que ele estava sozinho sofrendo e eu já orei nesta manhã pra que nenhum de nós esteja sentado ao tanque de betesda sozinho sofrendo porque a história daquele homem eu não sei mas eu sei da minha e a sua eu tenho família você tem família nós somos uma família o seu sofrimento é o meu sofrimento e eu sonho com um dia que quando eu de fato precisar de uma ajuda eu não preciso escolher pra quem eu vou contar ou com quem vou contar porque qualquer um de vocês vai poder ser o meu suporte a carga tá pesada demais é porque tá faltando alguém pra te ajudar nós precisamos nos amar mesmo sendo família esse é o tema do sermão de hoje é possível amar mesmo sendo família e você fala se isso é contradição como a sua vida é porque as vezes você está ali chateado dentro de casa falando alto em terras distantes isso acontece aí alguém liga a pessoa do outro lado consegue até ver o seu sorriso de tão feliz que você fica ao atender o telefone você muda instantaneamente o seu humor porque que aqueles que estão dentro de casa com você não merecem o mesmo eu sei que quanto mais próximos nós estamos uns dos outros é mais fácil de sermos incomodados sim mas de forma tão intensa e proporcional quanto mais próximos estamos uns dos outros nós podemos nos amar eu amo você apesar de porque se não for assim eu não recebo amor o pecado é injusto e nos e nos vai separando uns dos outros mas Jesus fala assim eu vim para o lugar da graça e desgraça para trazer novidade de vida você aceita essa novidade de vida você aceita o que Jesus está dizendo para você não fique acreditando que quando Jesus faz uma pergunta você simplesmente tem que responder não deixe de acreditar em crendices ele quer que você venha e reflita juntamente com ele ele não te abandona na reflexão porque se você ficasse perdido no seu devaneio às vezes nós estamos tão machucados que organizar a ideia não é simples mesmo você nem sabe por onde começar e às vezes quando as pessoas vêm conversar comigo elas dizem assim doutor eu preciso conversar com você mas nem sei por onde começar é assim mesmo a gente nem sabe por onde começar porque está tudo tão emaranhado tudo tão confuso para nós mesmos que é difícil achar por onde começar mas Jesus entende ele escuta e acima de tudo no tempo dele ele traz solução no tempo dele ele traz para você a certeza de que a esperança não acabou que você é mais forte do que isso e eu gosto tem sido os meus versos de reflexão no último mês tenho lido constantemente Isaías 58 a partir do versículo 9 do 9 ao 12 encontraram? se vocês eliminarem as injustiças pararem de culpar as vítimas cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros posso ler isso de novo? Isaías capítulo 58 a partir do versículo 9 quero que você encontre a minha versão é um pouquinho diferente da sua vocês já perceberam eu amo a versão da Bíblia mensagem acho vivo demais Isaías 58 a partir do versículo 9 se vocês eliminarem as injustiças pararem de culpar as vítimas cessarem de fazer fofoca sobre os pecados dos outros para de fofocar forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados sua vida começará a brilhar na escuridão sua vida sombria será banhada na luz do sol e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho darei a vocês vida plena até num lugar vazio e pra mim esse verso essa frase é fantástica darei a vocês vida plena até num lugar vazio músculos firmes ossos fortes vocês serão como um jardim bem regado uma fonte viva que nunca seca e agora eu acho que eu gosto de todos os versos então não vou ficar falando qual que eu mais gosto olha que coisa fantástica e talvez seja uma eu quero talvez nesta manhã desfazer uma crendice que você tenha vocês usarão o entulho do passado para construir de novo reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa restauram ruínas antigas reconstroem renovam tornam a comunidade habitável outra vez as pessoas falam olha pra você viver bem sabe aquele trauma do passado esquece já escutou isso esquece o passado esquece o passado vive de novo esse não é o convite de Jesus pra você ele quer que você construa em cima dos entulhos do passado não é pra esquecer porque tudo que a gente vive mesmo que não precisava ter acontecido porque a gente sabe que a gente vive num contexto de um pecado o pecado é injusto Deus não quer que filho morra Deus não está feliz porque o seu casamento acabou Deus não está feliz porque você não sabe como vai sustentar a sua família isso não faz parte do plano de Deus isso é consequência desse pecado que é injusto que vem pra matar pra roubar pra tirar alegria mas ele não quer que você esqueça tudo que passou com você ele quer que você a partir da sua história reconstrua um novo lar reconstrua uma nova história e vai fazer desse passado triste sombrio de alicerce porque a sua história ela precisa ter este poder dada por ele dado por ele esse poder de pegar a sua história e a partir dela construir algo novo sabe por quê porque a sua história é importante não só pra você mas pras pessoas esses dias eu contei no evento da fundação e vou contar pra vocês também a minha mãe uma menina filha de pais separados meus avós se separaram na década de 50 a pedido da minha avó a minha avó separou uma moça de 19 anos com 3 filhos o meu avô tinha mais de 50 anos esses casamentos antigamente mais ou menos arranjados casamento não tinha a possibilidade de continuar a minha avó então decide separar para não morrer e penso que era uma mulher na década de 50 pedindo divórcio pensa nisso pensa no estigma que a minha avó carregou quando se separou o meu avô ficou com o filho mais velho a minha avó ficou então com a minha mãe de dois aninhos de idade e com a minha tia que tinha mais ou menos seis meses de idade duas meninas pra criar sozinha morava em Maringá vendo aquela condição minha avó separa a parte rica da família era do meu avô queria ter pelo menos o sobrenome daquele homem rico não tenho e aí minha avó então decide voltar para o vilarejo de onde ela era originalmente em Minas para lá deixar a minha mãe porque ela percebeu que ela não daria conta de cuidar de duas crianças e ainda procurar emprego uma moça de 19 anos separada com dois bebês no colo minha avó então vai até a casa da minha bisavó senta a minha mãe num banquinho na sala e diz assim pra minha mãe Betinha eu vou à cozinha buscar uma boneca pra você fica aí sentada que eu já trago e você já sabe o que a minha avó fez saiu pela porta dos fundos pra nunca mais voltar a minha tia avó que viu toda a cena diz que a minha mãe ficou ali sentada por um bom tempo esperando a mãe voltar e quando percebeu que a minha avó não voltava ela levantou e foi até a cozinha chegou na cozinha não achou a minha avó ela saiu pela porta dos fundos entrou pela porta da frente e ficou fazendo isso por muito tempo procurando a mãe e quando percebeu que de fato não tinha mais mãe a minha mãe parou de falar tamanho foi o trauma porque em pouco tempo ela perdeu tudo da vida ela perdeu pai irmãos mãe a casa que ela morava as pessoas que ela conhecia foi colocada num contexto totalmente novo e hostil pra ela hostil no sentido de não ter a família perto a minha mãe para de falar se transforma ela recebe um apelido na vila que era mudinha porque ela não falava e todo mundo achava que de fato ela tinha ficado muda por algum problema a minha mãe volta a falar aos sete anos de idade também cresceu com estigma mulheres separadas na época eram chamadas de tomadeiras de marido dos outros e a minha mãe como era filha de uma tomadeira de marido dos outros tomadeira de marido dos outros tomadeira de marido será então nenhuma moça podia chegar perto da minha mãe ela não tinha muitas amigas as mães os pais jamais queriam a minha mãe namorando com os filhos jamais e a minha mãe cresceu se perguntando por que que Deus a abandonou por que que ela não era amada por esse Deus que ela conhecia que ela rezava tanto por esse Deus e por que que ela havia sido abandonada o tempo passou minha mãe casou teve seis filhos aos 25 anos minha mãe já tinha seis filhos e eu já estava próxima a casar pertinho do nosso casamento eu fiz uma pergunta pra minha mãe e eu disse assim mãe a senhora tem uma vida tão desafiadora teve uma infância tão difícil mas tão difícil que você nem imagina como foi eu falei assim como que a senhora se transformou nessa mulher eu falei assim a senhora não teve mãe não teve pai cresceu marginalizada e como que hoje a senhora é essa mulher amável que a senhora é como que a senhora cuida de todo mundo tem uma sensibilidade com a dor do outro como a senhora faz tudo de uma forma tão discreta que as pessoas nem sabem que a senhora ajuda tanta gente e ainda perguntei pra ela assim como que a senhora conseguiu se tornar na mãe que a senhora é a senhora eu equilibro em pessoa minha mãe era o equilíbrio eu não lembro de nenhuma vez a minha mãe ter gritado conosco nenhuma vez e ela educava viu eu falei assim como que a senhora se tornou a melhor mãe do mundo sendo que a senhora não teve mãe e a minha mãe me respondeu assim eu sou a pessoa mais indicada no mundo pra ser a melhor mãe do mundo porque eu sei o quanto uma mãe faz falta eu sou a pessoa mais indicada pra acolher as pessoas porque eu sei o quão difícil é ser rejeitada então se tem alguém que tem condições de fazer isso sou eu porque eu sei o quanto tudo isso faz falta ela disse assim eu não tenho dúvidas que você vai ser uma boa mãe e tal mas ela falou assim você vai ter mais dificuldade do que eu e olha a ideia que a gente tem você teve uma mãe maravilhosa então você vai ter a melhor condição pra ser uma boa mãe sem dúvida que isso facilita mas ela falou assim mas você não sabe o quanto uma mãe faz falta você não sabe o quanto que é gostoso acordar e escutar a sua mãe falar assim bom dia filha você dormiu bem eu faço isso todos os dias porque foi algo que eu ansei por toda a vida escutar a minha mãe falando comigo a minha mãe me ver crescer minha mãe pentear o meu cabelo eu não tive isso então eu sou a pessoa mais indicada no mundo pra dar isso pras pessoas você entende o que eu quero falar? a sua dor é o seu maior ministério escutei isso de uma amiga a sua dor é o seu maior ministério porque o que você enfrenta só você pode ajudar a outra pessoa que passa pela mesma dor com a mesma intensidade verdade porque eu não vou saber fazer isso talvez você que tem dificuldade com filho adolescente e que você ali está olha driblando e conseguindo resolver um dia a gente vai falar só sobre adolescente porque isso também é um estigma que adolescente só dá trabalho é sério a gente vai acreditando tanto tanto nisso que nós vamos preparando os nossos filhos pra dar trabalho porque chegou o tempo de dar trabalho não é? enfim isso é assunto pra outro dia e aí você que está lá no meio das suas angústias pra cuidar do filho você é a pessoa mais indicada pra ajudar outra mãe que tem um filho adolescente também porque eu não tenho o que você tem feito com a graça e a desgraça na sua vida você tem refletido sobre elas diante de Deus e tem utilizado tudo aquilo que ele tem te ensinado pra servir de graça na vida daquele que está no meio da desgraça eu e você somos Betesda mas temos Jesus vindo em nossa direção e quando ele vem na nossa direção olha só que interessante Jesus cura um homem vai lá comigo de novo eu estou terminando João capítulo 5 vamos lá de novo a partir do versículo o 14 não o 14 eu vou deixar pro final vamos pro 15 o homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ter ele curado no sábado aí você olha aqui você fala assim puxa o homem foi lá contar que ele fora curado por Jesus só que quando a gente vai pro versículo 12 eles perguntaram né quem deu essa ordem pra você de sair andando com a sua maca mas o homem não sabia porque Jesus já havia sumido no meio da multidão Jesus vai lá faz a cura tira o homem de 38 anos daquela condição quando os homens falam assim quem foi que te ordenou andar com uma cama uma maca uma cama no sábado aquele homem fala olha sei não sei quem me curou não eu só sei que eu era paralítico 38 anos ele me falou levanta pega a sua cama e anda mas quem ele é eu não sei não você fala assim esse homem vai lá recebe a cura não quer nem saber quem fez aquele evento extraordinário Jesus não se incomoda Jesus não está preocupado em levar mérito ele quer transformar e essa característica de Jesus nós precisamos pra nossa vida porque que a gente quer mérito pras coisas ai porque fizeram e não me agradeceram eu trabalhei tanto no projeto tal olha eu sei que a gente quer de fato né sermos acolhidos reconhecidos mas por favor que este não possa ser o motivo pra que você faça a diferença na vida dos outros Jesus some no meio da multidão aquele homem nem sabe quem é Jesus quem conta pra ele são os inimigos de Jesus ah deve ter sido Jesus e ele encontra com Jesus de fato lá no templo quem imaginou que só ia escutar a música da festa estava lá agora no meio dos adoradores no templo e ai ele vê Jesus e fala assim não foi ele eles falam assim ah então foi Jesus ele fala assim foi ele foi ele que você trabalhe para o reino sem querer ser reconhecido que você trabalhe em função do corpo que lhe pertence os seus irmãos da família a qual você faz parte sem esperar reconhecimento porque aquilo que Jesus fez por você já é o suficiente você acha que o paralítico estava preocupado se as pessoas achavam que ele carregava bem uma maca ou não o importante é que ele estava andando o que Jesus fez por você é muito maior do que qualquer reconhecimento que os homens possam lhe dar e quando ele vem e transforma a mim a você é inevitável testemunharmos dele mesmo que nós não saibamos como fazer isso e aqueles homens falam assim nossa mas você carregando uma maca no sábado só podia ser Jesus por favor a discussão aqui não era guarda de sábado mas como guardar Jesus e fariseus nunca discutiram se devia ou não guardar sábado mas a forma de guardar e Jesus falou assim eu que mandei sim ele carregar a maca dele o que Jesus está te fazendo de pergunta hoje você vai responder ou você vai refletir o que você está fazendo com o corpo ao qual você pertence cuidando ou desdenhando o que você vai fazer com essa contradição que você vive de graça ou desgraça vai continuar angustiado ou você vai colocar diante daquele que mesmo sendo assim nos aceita e nos transforma que eu e você possamos construir sobre os entulhos do passado que tenhamos novos alicerces e que tenhamos vida plena mesmo nos lugares vazios que eu e você sejamos transformados por aquele que tem poder que possamos aceitar o que está escrito dois versos 514 mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e comentou você está com ótima aparência você está muito bem mas não volte para sua vida velha de pecado ou algo pior acontecerá Jesus disse que se ele não entendesse tudo o que Jesus fez com ele se ele voltasse para a antiga vida aquela que só ele e Jesus talvez soubessem eu não sei nem preciso saber o que aquele homem tinha aprontado Jesus fala que se ele voltar para a vida velha de pecado ia acontecer com ele algo muito pior do que os 38 anos paralítico o que poderia ser? porque às vezes nós achamos que o nosso grande problema está naquilo que eu já disse para vocês nosso problema está na falta de dinheiro na falta de oportunidade nas condições mais externas mas parece que tem alguma coisa muito pior que pode nos acontecer quando temos um encontro com Cristo quando ele nos transforma quando ele nos aceita e aquilo que ele sabe que podemos abandonar e não abandonamos pode ser muito pior do que 38 anos de paralisia eu não sei o que é que você precisa abandonar eu não sei o que é a velha vida de pecado que ele já te libertou eu só sei que ele te faz um convite permaneça em mim para que você não volte para a velha vida de pecado e quando você permanecer em mim o amor que ele revela através do seu profeta não precisa abrir lá Jeremias 31 3 e você já sabe esse verso com amor eterno eu te amei por isso com benignidade eu te atraí que este amor que te atrai possa te transformar este amor que te atrai possa te acolher e te dar descanso nos braços daquele que tudo pode e tudo quer ao nosso favor que Deus abençoe a mim e a você hoje e sempre amém posso lhe convidar para ficar em pé obrigada Senhor obrigada porque um dia tu morreste para que nós pudéssemos viver obrigada porque um dia vieste esta terra para que nós continuássemos tendo a esperança da vida eterna obrigada Pai porque mesmo nas nossas contradições mesmo não entendendo a nós mesmos tu nos alcanças com teu amor e nos atrai para ti que como teu povo possamos ser auxiliadores dos nossos irmãos que nenhum de nós Senhor possa ficar prostrado junto ao tanque de Betesda sem receber o auxílio que nós podemos oferecer que possamos nos amar apesar de que possamos nos acolher mesmo as vezes tendo as nossas diferenças ó Pai Eterno que o amor que o Senhor já colocou dentro do nosso coração possa transbordar fazendo diferença na vida dos outros e mesmo para aqueles Senhor que estão tão cansados das lutas mesmo aqueles que estão desanimados acreditando que não conseguem mais que chegaram ao fim que o fundo do poço já pode ser sentido que tu possas trazer ao coração deles o lampejo de esperança que ainda existe que eles possam em ti encontrar forças para continuar lutando ó Pai muito obrigada por não desistir de nós obrigada por nos amar obrigada por nos sustentar que possamos viver na beleza da tua santidade contemplando a ti para que possamos ser transformados estejam com todos os nossos queridos que estão neste momento aqui ou que estão acompanhando a tua mensagem para que tenham a certeza que já podem vislumbrar a tua chegada na vida deles para uma completa transformação é o que pedimos e agradecemos não porque em nós haja algum mérito mas pelo teu sangue que foi derramado na cruz é que pedimos e agradecemos em nome do Pai em teu nome e do Espírito Santo amém amém